Gente, o vídeo de hoje, como eu prometi para vocês que eu voltava para ensinar a fazer a garça grande e hoje eu vou fazer o vídeo mostrando para vocês o passo a passo como eu fiz a minha. Então, gente, a garça é essa aqui. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Nunca vai ficar uma garça igual à outra. Ó, essa aqui você pode ver, ó, que é diferente dessa daqui. Os estilos delas vai variar, vai mudar. Nunca fica igual, porque é modelada à mão. Então, vai ter todo aquele processo e é onde fica diferente. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês o que nós vamos precisar para a nossa garça. Para os pés, nós vamos precisar para as pernas dela esse tipo de arame aqui. Não sei falar, esse arame de construção, mas não sei falar mais nada sobre ele, tá? Esse aqui é treliste, esse aqui eu conheço. Esse aqui é para fazer o corpo da garça. Esse arame aqui é arame cozido, é um arame bem fácil de mexer com ele, ó. Que eu vou precisar para enrolar no corpo da garça. Vamos precisar também de retalho, tiras cortadas, malha de algodão. Vamos precisar também de faquinha, uma espátula para mexer com a massa. Vamos precisar de cola também, cola madeira, cola branca, água, cimento e um pouco de areia. Eu vou mostrando para vocês, no decorrer, como eu for apresentando, eu vou mostrando tudo para vocês certinho, o passo a passo, tá? Gente, agora nós vamos começar a amarrar a garça, tá? Então, aqui é o ferrinho de treliste, a gente vai fazer tipo um S. Aqui, ó. Não tem segredo nenhum, viu? O S vai ficar até mais ou menos aqui, que fica esticado. Não é totalmente, tá? Um S perfeito. Só um meio, ó. E aqui, gente, é o arame para a gente colocar o ferro do pé. Então, o que eles vão fazer aqui? Dá uma leve curvadinha, pede ajuda para o seu marido, para alguém, faz uma leve curvadinha, que é o joelho da garça. Agora, vamos pegar esse arame aqui, ó, que nós vamos precisar. Esse aqui é gostoso de mexer, é bem molinho, tá? Vamos pegar, vai fazer assim. Cuidado para não pôr errado, viu, gente? É assim, ó. Deixa sobrar o rabinho, tá? Bem no meinho, sobra o rabinho. Vocês vão pegar esse ferrinho aqui, vocês vão amarrar tudo, até ficar mais ou menos durinho. Aí, vocês amarrou tudo aqui, aí vocês vão emaranhar, enrolar tudinho, até o bico. Tudo com esse ferrinho aqui, que é esse arame. Aí, vem o rabinho, também enrola até aqui. Aí, eu vou mostrar para vocês uma que eu já tenho adiantado. Ó, tá vendo como é que vai ficar, bichinha? Aqui tá a caveirinha dela, viu? Até o biquinho eu fiz, ó, vim, coloquei aqui no rabinho, não se sentei na ponta não, tá? Mas se quiser, pode ir também, vai ficar assim. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês o retalho e o cimento, a quantidade e a cola. Aqui, gente, para a massinha, é tipo uma natinha, não muito grossa, não muito fina. Então, eu coloquei, ó, três colheres dessas aqui de areia e coloquei, é, acho que umas cinco colheres dessas aqui de cimento foi. Cinco de cimento. E agora, misturei aqui tudo, ó, e vou colocar água. A água, eu vou colocar também uma tampinha de cola, cola branca ou cola madeira que vocês tiverem aí, tá? E o retalho, viu? Vai precisar de retalho, tiras de retalho úmida também. Deixa eu fazer a massinha aqui. Gente, isso aqui, ó, essa bacia é meio um vaso. Eu comprei para me plantar uma planta e acabei previsando porque a bacia de artesanato que a minha quebrou. Tá dando super certo. Vai misturando assim, agora põe um pouco de cola, depois que vocês misturarem, ó. Vou fazer muito rala, não, pra não ficar escorrendo. Agora, pega a cola. Não tem medida não, gente, põe mais ou menos, é tudo a olho, viu? Só põe uma meia colherzinha. Eu tô põe na cola, porque já me pararam que a cola também ajuda, não deixa rachar. Não deixa fazer frinco na planta de artesanato. Mais um pouquinho, achei que foi pronto. Vai ficar assim, ó. Agora, as tiras não cortam muito finas, nem muito grossas, não, viu? E nem muito grandes, porque fica difícil pra gente enrolar ela melecada. Ó, eu cortei mais ou menos assim, ó, malha de algodão. Agora, eu vou molhar elas. Então, eu me desci, né? Espreme bem, porque não precisa ser muita água. Exagerei aqui. E luva, viu? Agora, eu vou dar uma paradinha aqui, que eu vou colocar minhas luvas. Aqui agora, ó, pego os retalhos e mergulho tudo nessa natinha, viu? Vou pôr neles aqui. Vai fazendo essa lambança aqui, ó. Tem que ficar bem... Ó, vai colocando assim. Que é isso que nós vamos enrolar na nossa garça. Olha. Deixa bem molhadinho, gente, porque tem que fazer esse procedimento e esperar secar de um dia pro outro. Pra depois nós vir fazer nosso rebuco da garça, viu? Aqui agora, vamos começar, gente. Ó, vai fazer um pouquinho de meleca, forma um plástico, viu? Na mesa. E vamos tentar fazer tudo certinho. Enrolando, ó. Vai fazendo assim. Dá trabalho, gente, mas fica tão bonito. Bichinha é cara, viu? Comprar uma bichinha dessa aqui, fica feia, viu, gente? Quando tá fazendo, tá? Depois, nada, um belo de um rebuco que a gente vai fazer. O acabamento vai ficar tudo chique. Fica muito bonito. Ó, vai enrolando assim. Só que vamos cuidar com o arame, ele fura a luvinha, tá? Vamos passar uns três arame desse aqui. Ô, desculpa. Vamos passar uns três panos desse aqui. Até dar uma grossura desejada pro pescoço. Não pode ser pescoço grosso também, não, que fica feio. Aqui, ó, vai enrolando. Gente, essa aqui é a minha ideia, viu? Minha ideia é vocês verem se vocês têm ideia melhor pra vocês usarem aí. Quem sabe, né? Funciona melhor do que essa. Olha mais esse aqui que eu gosto bastante de meleca. Agora vem aqui no corpinho, ó. Eu fiz uma, enrolei o tecido seco. Não ficou ruim essa que eu... Grandona do jardim, mas eu tô preferindo fazer ela melecada. Que já vai agarrando, assim, nesse arame, nos ferrinhos. Eu achei que fica melhor molhada, assim, do que o tecido seco. Olha aí, assim, ó. Volta. Fazendo assim o corpinho. Ó. Agora a gente vai começar a enrolar, tá? O rabinho da garça. Ó, pega aqui assim, ó. Vai enrolando. Passando até chegar na pontinha, tá? Ó. Pegar mais outro. Corta esse tirinho pequeno também, que vocês vão precisar, tá? Só grande, não. Depois, na hora do rebuco, isso aqui a gente vai deixar bem... Lisinho, vai ficar bonito. Ó, vou põe ela aqui. Estica. Vou deixar aqui, que eu vou envegar outra aqui agora. Esse poçadão tá com fome, não vai ter mais nada de fruta. Isso fica todo devoraçado. Agora, gente, não tem mais segredo, ó. O que que eu vou fazer aqui com essa tira? Eu vou tornar, passar a tira enrolando tudinho. Até aqui no rabinho. Aí, depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ela vai ficar secando pra amanhã, tá? Aqui, gente, olha, eu terminei de passar tudo o tecido, né? Na garça. Aqui eu passei, ó. Uma vez só, enrolei no bico. Pra não ficar aquele bicão grosso. Daqui pra cá, eu vim duas vezes enrolando. Aqui tem três vezes enrolado, tá? Se vocês precisarem enrolar mais, vocês enrolam mais. Meu tecido, eu achei que ele era um pouco fino, a minha malha de algodão. Aí, fica toda essa meleca aqui, secando aqui quietinho, pra amanhã. Amanhã eu volto pra fazer a par do reboco. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês a base que a gente coloca a garça no jardim. Pra não ficar enfiando na grama e arrancando, acaba amolecendo a peça. A base, se vocês for fazer a garça, faz a base uns dois dias antes, pra secar bem. A base, gente, é isso aqui. Vai usar uma tigelinha que vocês tiverem aí de plástico, unta, passa um óleo velho nela. E não precisa ser cheio até na tampa, não, viu, gente? Também varia o tamanho da sua garça, né? Você vai fazer a base conforme o tamanho dela. Como essa aqui não é tão grandona, a minha base vai ser desse tamanho. Aí, eu fiz de cimento tudo, deixei secar, no outro dia eu virei. Aí, eu furei de furadeira dois buraquinhos. Que vai ficar assim, ó. Vou dar um exemplo pra vocês com esse ferro, ó. Vai ficar assim. Aí, vai ficar as pernas da garça. Depois, nós vamos fazer o pezinho aqui, bem bonitinho ainda, tá? Gente, agora, amanhã eu volto pra gente fazer a parte do reboco. Então, gente, não deixa secar no sol. Não põe no sol. A minha tá na sombra, vai continuar na sombra até amanhã. Esse tecido aqui, amanhã já amanhecer. Aqui onde eu moro, tá muito quente. Não sei onde vocês moram aí. Se tiver frio, vai demorar mais que dois dias pra secar. Mas amanhã eu volto pra nós fazer a parte do reboco, tá? Gente, hoje é outro dia. Aqui, ó, nossa garçinha já tá seca. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar no reboco. Gente, o reboco é dependendo do tamanho das suas garças. Então, eu vou falar a medida pra vocês, mas é mais ou menos, tá? Na minha, pra minha, eu coloquei dois copos desse aqui de areia e meio. Coloquei um de cimento comum e coloquei um de argamassa e coloquei cola branca, tá? Coloquei cola branca, mais ou menos uma colher de cola branca. E fui misturando, tá? A água pra ficar esse ponto aqui, ó. Ficar um reboco bem resistente. Mas não ficar aquela massa muito mole, não, viu? Vai ficar uma massa boa de mexer, ó. Ó, ela nem cai, ó. Tão boa que ficou. Agora a gente vai começar. Eu vou começar pela... Pelo biquinho. Começa por onde vocês acharem melhor, viu? Deixa eu ver se tem que passar uma... Dar uma hidratada. Eu vou começar um lado e depois eu vou virar e começar outro. Gente, isso aqui agora chama paciência, viu? É um testinho de paciência. Vai pegando os pedacinhos de massa, ó. E vai fazendo assim. Depois a gente vai usar o pincel também. Ó, vai fazendo assim, ó. Põe louvo, viu, gente? Isso aqui é um trabalho demorado. Pra fazer isso aqui, gente, é assim, ó. Eu começo a fazer isso aqui. Deixo um lado puxando. Vou lá pra dentro. Vou adiantar meu serviço lá de casa. Depois eu volto aqui na bancada. Deixo meu cimento tampado, né? Aí eu volto. Dou uma adiantada. É assim que tem que puxar um lado. Não precisava nem ter molhado o pincel. Aí, ó. Vai fazendo assim, ó. Aonde que vocês veem fundinho, vocês vão engordando ela. É assim, viu? Vou começar pela cabeça, mas eu achei melhor pelo corpinho. Tava falando que ia começar, mas não vai dar pelo pescoço, não. Passa aqui. Engordando ela. É isso aqui, ó. Não tem segredo. Ela vai fazendo isso aqui de fora a fora, gente, ó. Aonde vocês veem que tem fundo, vocês vão pôr em massa. Espera puxar um lado, vira o outro. É assim, viu? Não queria fazer tudo de uma vez, não, que não funciona cimento assim, não. Ó. Põe a meleca. Ó. Vai penteando com o pincel, com a espátula, o que vocês acham melhor. Põe aqui nas costinhas. A gente vai ter que engordar ela um pouquinho, porque eu não quero ela muito gorda, não, viu? Ó. Vão aqui agora, ó. É só põe a massa, não tem segredo. Eu vou adiantar, aí eu volto pra mostrar pra vocês, quando estiver quase terminando esse lado, tá? Aqui, gente, ó. Já terminei esse lado. Depois ainda tem que fazer acabamento do bico, da cabecinha aqui. Mas é isso aqui, viu, ó. Depois eu vou engordar mais. Onde que eu for achar que tem necessidade de massa, eu vou colocar no massa. Agora eu vou virar pra vocês verem. Ó, a bichinha vai ficar assim. Depois a gente tem que fazer a marcação da asinha, que tudo isso eu vou mostrar pra vocês também. Aqui, ó. Vou umedecer um pouquinho a coisa aqui. Dar uma hidratadinha. Porque aqui tá muito quente. Bora que é cedo, mas ficou de ontem pra hoje. Agora, ó. Vou aponhar mais massa aqui agora. Fazendo assim, ó. Tá parecendo um dinossauro, né? Depois vai ficar linda. Ficou uma princesa no jardim. Aquela minha, gente, é grande. Então, eu resolvi fazer essa um pouquinho menor. Pra ficar fácil pra mim ir virando ela aqui na mesa. Pra vocês verem. Pra mim fazer o processo. Mas através dessa, você vai fazer o tamanho que você quiser da sua garça. Ó, vai pôr uns pouquinho de massa. Vai dar uma apertadinha. Fica linda. Minha primeira garça, gente, ficou tão feia. Que eu vou... Vou desmanchar ela. Desmanchar e fazer de novo. Gosto de coisas bonitinhas. Não gosto de coisa muito danada, não. Mas é errando, viu? Que a gente vai aprendendo, viu? Ó, vai fazendo assim. Penteão. Depois eu vou encher mais a costinha dela. As costas tá muito magrinhas. Encher agora. Já fica aqui pra dar uma... Aí eu vou terminar esse lado aqui. E vou deixar puxar. Aí quando eu puxar, eu vou voltar. Pra me mostrar pra vocês. Como que ela vai ficar até secar. No outro dia, tá? Ó, fazendo assim. Não tem segredo. Depois eu volto pra mostrar pra vocês o outro lado pronto, tá? Aqui, gente, ó. Já terminei esse lado aqui também, ó. Já virei ela dos dois lados. Já dei uma penteada com o pincel, ó. Não precisa molhar muito o pincel. Mas se molhar, vai melecar, bichinho. Agora, eu vou deixar ela puxar. Bem puxadinha aqui. Vou cuidar do meu serviço lá dentro. E depois eu venho aqui e colocar ela aqui já na base. Pra mim fazer o acabamento, ó. Pode ver, ó. Que tá fundo. E vou aumentar a cabecinha aqui um pouquinho pra cima. Arrumar bem aqui, ó. O pescoço dela. Aí, depois eu volto com ela em pézinha pra vocês verem, tá? Gente, aqui, ó. Já coloquei a minha no suporte, em pézinha, tá? E eu precisei pegar uns palitinhos de fósforo, ó. Pra me escorar. Porque a ponta do furadeiro era mais grossa do que o ferrinho. Mas não deu nada, não. Eu coloquei, ó. Ficou bem em pézinha. O que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou acabar aqui, ó. De encher aqui de cimento. Ó. Dá uma hidratadinha de novo, ó. E vai põe no cimento, tá? Só pra ajudar ela a ficar bem mais forte aqui. Gente, outra coisa. Nunca fica pegando as suas peças de jardim pelo pescoço. Porque vocês vão estragar as suas peças, gente. Pra reformar, mas vai jogar fora e fazer outra, tá? Eu nunca pego meus cocumelos, as minhas garças. Nunca pego pelo pescoço. Sempre eu pego pela base, bem devagarzinho. Com aquele carinho todo. Eu ponho em um canto, roço a minha grama. Rastelo e volto ela lá no lugar. É assim que eu faço, que eu tenho os cuidados carinho. Aqui agora. Depois, eu vou esperar puxar um pouquinho aqui. E vou fazer os dedinhos. Agora eu vou mostrar pra vocês, pra eu terminar de pincelar aqui. Como que corta a asinha, tá? É simplinho a asinha. É só um risquinho. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço na asinha. Aqui, ó. Vai ficar bem forte isso daqui. Isso aqui, gente. Aqui é o que a gente faz, assim, gravando. Fica meio sem jeito. Mas aí, se for fazer, faz mais, assim, bem lisinho. Mais com amor, sabe? Deixa secar o tempo certo. Ó. Agora eu vou explicar pra vocês como é que eu corto a minha asinha. Agora, gente, a asa. Como que eu faço? Eu pego um lápis e vou aqui, ó. Vou dando uns pontinhos, ó. Porque eu não quis fazer asa trabalhada, não, viu? Quis fazer, aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Ó, vem aqui de novo, ó. Dá uma... Pronto. Até aqui só tá bom. E a mesma coisa do outro lado, tá? Gente, agora eu vou fazer a coxinha, tá? Se quiser fazer a coxinha, faz. Se não quiser, não faz. Eu vou fazer nessa. A coxinha é um pedacinho de massa, ó. Aí, faz assim, ó. Uma coxinha de cimento mesmo. Passa cola aqui. Aí, vem assim, ó. Aí, vai abrindo ela, tá? Vai abrindo ela e vai encostando aqui na garça, ó. No corpo, tá? Faz isso enquanto tá úmida. Pra abraçar bem uma peça com a outra. Ó. Aí, vai apertando. Alisando. Precisa molhar o dedo, mora lá na água. E vai fazendo isso daqui, ó. Depois pega o pincel. Tá feita a coxinha. Gente, agora vamos fazer os dedinhos, tá? Passei cola, ó. Passei a cola com o pincel, tá? Até sumiu, mas não tem problema, não. O que que vamos fazer agora? Faz um biscoitinho, ó. Pega um pedacinho mais ou menos. E vai apoiando. Ó. Opa. Fazendo ele ficar gordinho pra ficar igual. Depois a gente acerta com o pincel, com a espátula e vai dar certo. Ó. Tem que caber mais uma aqui nesse meio. Ó. Aqui eu vou ter que colocar outro aqui. Opa. Aumenta. Agora faz outro biscoitinho. Pegar um pedacinho que você tem um pouco. Ó. Tirar um pontinho. Eu quero que ele encaixe aqui. Vai pegar aqui, ó. Vai esticando pra lá, ó. Gente, isso aqui tem que ter paciência, viu? Ó. Muita paciência que dá certo. Agora aqui tem um pouquinho de cola aqui. Ó. Molha na água. Pega um pouquinho de massa. Fazer a peça ficar bem resistente. Que vai pro jardim, gente. Toma sol, chuva. Não deixe criança, gente. Que vem aqui na minha casa. Meu sobrinho não deixe sentar na minha espécie de jardim. Uma que não deve sentar, que é perigosa. É coisa de cimento. Além de quebrar a peça, gente. A criança vai se machucar ainda, viu? Então, tem que tomar esse cuidado. Agora, gente. Vou fazer esses nervosinhos assim, ó. Os nervinhos, ó. Faz assim, ó. Ó. Vem aqui. Ó. Outra. Opa. Dementa a faca. Pronto. É isso aí, ó. Não tem segredo, viu? Ai, que bonitinho. Isso aqui, gente. Eu vou rapar tudo, viu? Lixar. A hora que secar. Agora eu não posso fazer nenhum movimento burro com ela. Porque senão ela vai desmontar tudo. Então, aqui eu rapo. Tudo fica bem bonitinho. Agora, gente, eu vou começar a trabalhar aqui no bico e na cabecinha, tá? Aí, é isso, só isso. Falta isso só pra terminar. Então, eu vou começar a mexer aqui, tá? Ó. Vai colocando massa, ó. Fazendo a cabecinha, amaldando. Tem paciência, porque agora é um trabalho muito delicado. Minha massa ficou um pouquinho longe. Eu tive que pôr aqui, gente, porque tá dando muita claridade, sabe? Pôr, não dá pra vocês verem direito. Então, procurei ficar aqui nesse lugar pra ver se dá pra vocês verem bem. Ó, a cabeça, gente, tem que ser um pouquinho mais alta do que o bico, viu? Que ainda vou lixar esse bico aqui. A hora que secar, pôr mais um pouquinho. Ó, agora não tem segredo. O bichinho ficou muito bonitinho. Depois eu vou pincelar aqui. Mais uma sujeira. Depois a gente limpa tudo, fica tudo bonitinho de novo. Ó. Agora é isso aí, gente. Agora eu vou trabalhar aqui na cabeça, né? Vou lisar tudo, deixar bem lisinho, pincelar. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar. E amanhã eu venho dar o acabamento da pintura. Mas daqui a pouco eu volto só pra mostrar pra vocês como vai ficar o bico, tá? Gente, é assim, ó. Ficou assim a cabecinha, tá? Tem que ficar mais altinha mesmo, ó, do que o bico, ó. Agora eu vou deixar secado um dia pro outro. Amanhã eu venho, lixo tudinho. A gente vai no trabalho de pintura, tá? Amanhã eu volto. Então, gente, já é outro dia. Nossa garça já está seca. E vamos começar a pintura. Primeiro vamos lixar, né? A lixa é essa aqui, ó. É uma lixa mais ou menos, nem muito fina, nem muito grossa. Eu já lixei porque faz um barulho muito feio no vídeo, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês que tinta que eu vou usar. Então, gente, a tinta é essa aqui, ó. É tinta PVA pra artesanato, tá? Essa aqui é a branca, que eu vou usar no corpo inteiro, pé, menos nas pernas, tá? Essa aqui que eu vou usar no bico e nos pezinhos. Conforme eu for pintando, eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou lhe pegar a verde que eu vou mostrar pra vocês, que eu vou pintar aquela base do pé que eu não trouxe. Essa verde aqui, gente, é que eu vou pintar essa parte aqui. Mas vocês vão usar a verde que vocês tiverem aí, tá? Então, eu vou usar essa porque eu já tenho aqui. Então, gente, aqui, ó, já pintei tudinho de branco, menos as perninhas. As perninhas eu vou pintar de tinta esmalte preta, tá? E agora eu vou partir pra parte da base aqui, vou pintar a base e os pezinhos, o bico, aí já eu volto. Então, gente, aqui, ó, já pintei o pezinho. Agora eu vou pintar a perna dela, tá? Que é com tinta esmalte preta. Aí já eu volto. Então, gente, aqui tá pronta a minha garça, tá? E passa verniz, viu? No bico dela, no olho e nos pezinhos. Se chover, molha, aí sai toda a tinta, tá? Ficou linda, linda a minha garça, gente. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem desse vídeo que eu falei que prometi que vinha fazer. Então, eu comprei. Fiz o vídeo da garça pra vocês. Então, assista esse vídeo até o final, que ficou bem completo, bem explicadinho. E é isso aí. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, curte. Não esqueça de curtir. E me siga lá também no Instagram. Tô sempre postando alguma coisa aqui no sítio, tá? E outra coisa que eu quero falar pra vocês. Vocês que é inscrito no meu canal, muito obrigada pelos dois mil inscritos. Eu agradeço de coração. Você está fazendo parte da minha família. E vocês que não é inscrito ainda, gente, vem fazer parte da minha família. Tem bastante novidade que vem por aí. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Tá? Então, fique com a gente, que sempre a gente vai estar postando coisas novas. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.